Música 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 Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Foi bom me assim E eu vou amar você E você é um sorriso 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 E é tudo que eu sempre quis Maravilha, nossa filha E você e eu E vou amar Maravilha, nossa filha E o meu coração E o meu lugar Maravilha, nossa filha E você e eu E vou amar Maravilha, nossa filha E o meu coração E o meu lugar Eu quero ouvir por mãos E nada amanheceu, me deram lá no céu, me deram a pena com você, você é o meu livro, que eu gosto de sonhar, é o meu canalismo, já sempre vou te amar, maravilha, nossa vida, você e eu, eu vou amar, maravilha. Maravilha, nossa vida, meu coração, é o meu lugar, maravilha, nossa vida, você e eu, eu vou amar, maravilha, nossa vida, meu coração, é o meu lugar. Andes, eu vou te amar, maravilha, nossa vida, meu coração, é o meu lugar, eu vou amar, maravilha, olhe, eu vou amar, maravilha, meu coração, é o meu lugar, eu vou amar, maravilha, maravilha, meus amigos. Tudo é casado Tudo é sozinho Eita Vamos ver o que é